Muito bem, concurseiros de todo o Brasil, trazendo mais uma questão aqui, uma questão por dia para te ajudar a revisar a maratona de revisão Banca Quadrics. E olha só, conhecimentos complementares da Lei Campeã e de Incidência em Prova, Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Trazendo aqui a questão de número 6 para vocês hoje, vamos lá. Olha só, o pedido de acesso à informação prescinde de identificação do requerente. Pessoal, essa questão aqui é uma questão muito recorrente por essa banca, inclusive. Aqui é uma questão de 2022, questão recente, mas se você puxar as questões dos anos anteriores, ela aparece mais de uma vez no mesmo ano. Eu já vi isso aqui e vejo direto. Às vezes ela muda um pouco a estratégia, mas a fonte vai ser a mesma. E aqui, a banca está testando você, concurseiro, pelo juridiquês, muitas vezes. Ela está usando, às vezes, uma linguagem, usando um termo que não é tão comum, ou às vezes traz um termo que dialoga com o que está lá nos artigos da LAI, justamente para testar se você está atento ou não. Então, acho que o segredo maior aqui dessa questão, a dificuldade maior, era saber o que significa o prescinde. Então, na legislação, no direito administrativo, constitucional, a gente tem termos ali que, muitas vezes, se você não souber o que significa, isso muda de um sentido para o outro. Então, é importante você fazer muitas questões e se acostumar com o linguajar da sua banca. Esse tipo de termo aqui, por exemplo, esse prescinde, a banca CESP e SEBRASP sempre traz nas provas, e a banca Quadrics já tem seguido o mesmo caminho. Esse prescinde aqui, pessoal, é no sentido de dispensa. Então, o que nós temos aqui? O pedido de acesso à informação dispensa a identificação do requerente. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando você for buscar uma informação, você é o requerente, vai buscar uma repartição ali para solicitar uma informação, no momento, no ato, vai ser dispensado ali a identificação de quem está solicitando aquela informação. Será que é isso mesmo, pessoal? Será que o pedido de acesso à informação, ele prescinde de identificação do requerente? Ou seja, não necessita de solicitar a identificação do requerente? Vamos ver como é que está isso na LAI. Lá na LAI, você vai ter aqui no artigo número 10, do pedido de acesso. Esse é um dos artigos mais cobrados, você tem que ficar atento a isso aqui. Eu já falei que o 10, 11, 12, 13, 14 e 15 são muito explorados pela banca, e veja o que diz aqui o artigo número 10. Ele fala bem assim, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades dos referidos no artigo 1º desta lei. Por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Então, veja que aqui ele está deixando bem claro que deve conter o pedido, devendo conter a identificação do requerente. Ou seja, eu preciso identificar quem está solicitando a informação e a especificação da informação requerida. A banca tenta te confundir aqui, porque muitas vezes ela pergunta se tem que ter motivação, se você precisa justificar, motivar, justificar ali o pedido. Para que você quer aquela informação? Isso não precisa. Mas você precisa se identificar e precisa falar qual informação que você quer. Agora, justificar normalmente não precisa. Então, até aqui já é o gabarito da nossa questão, porque ele está falando que não precisa da identificação do requerente. E, na verdade, aqui está falando que devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Agora, vamos aproveitar e já revisar aqui os três parágrafos, tá? Que aqui, com certeza, serão motivos de questões de prova futuras. De repente, um deles cai na sua. Parágrafo primeiro. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Então, apesar de você solicitar ali a identificação do requerente, aqui você também não pode solicitar informações que venham a inviabilizar a solicitação. Ou seja, ter uma burocracia exagerada ali, que de repente a pessoa até desiste. Ah, não, mas se for para responder isso tudo aqui, eu nem quero a informação mais. Então, a gente não pode trazer isso como uma barreira para o requerente. Então, a regra é solicitar aqui a identificação do requerente. Mas se você exagerar nisso, ou trazer requisitos ali, nesse contexto, que inviabilize, isso não pode, tá? Então, não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Isso aqui já foi questão de prova. O parágrafo segundo, os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar a alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meios de sítios oficiais da internet. Então, perceba que, até no primeiro momento, você percebe que essa solicitação, ela normalmente seria ali presencial, né? Mas ele está dizendo aqui que os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar de forma alternativa o encaminhamento dos pedidos de acesso à informação por meios de sítios oficiais da internet. Todo site, hoje, de órgão governamental, né? Ele tem lá a aba de acesso à informação, de transparência. Então, ali, você pode solicitar por lá, né? Da parte de acesso à informação, essas informações. Então, você não precisa ir mais até a repartição. Você pode solicitar por lá mesmo. Então, é justamente para eliminar essas barreiras e dar cada vez mais transparência, né? E facilitar para esse controle social, para que o usuário do serviço público, ele possa acessar isso da melhor maneira possível ou de maneiras alternativas e cabendo a ele solicitar da maneira que ele achar melhor, ou pessoalmente ou via site, tá? E aí, o terceiro aqui fala, ó, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação, que é aquilo que eu falei, né? Você pergunta quem é, qual a informação quer, mas você não pergunta o porquê, certo? Eu não preciso destacar aqui o motivo, né? Da informação que eu quero, né? Então, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes de solicitação de informação de interesse público, tá? Então, muito importante, pessoal, esse artigo número 10, com seus parágrafos aqui, eles despencam em prova. É difícil ter uma edição que caia lá e que não tenha nada por aqui. Normalmente, alguma coisa daqui costuma aparecer, porque é da parte básica. Se você está falando da lei de acesso à informação, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o rito, né? Qual é o protocolo do pedido de acesso. E aí, isso está explícito aqui no artigo número 10, beleza? Artigo importantíssimo, estratégico para o seu estudo, que você vai gabaritar as questões estudando ele, tá bom? Contem comigo, tamo junto. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo aí.